Fala, galera! Eu sou o Brani Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, na verdade, esse é mais um vídeo em que eu vou tentar desbloquear o celular da minha namorada sem ela ver. Porque ela vai estar dormindo, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Olha ali. Olha ali. Sim, galera. Ela tá dormindo e eu vou tentar desbloquear o celular dela enquanto isso. Antes de começar esse vídeo, já deixa bastante like. Não liga pra minha voz que eu tô falando abaixo, porque senão ela acorda, né? É uma coisa meio óbvia. Deixa o like aí e se você não for inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Se você já é um inscrito do canal, me segue no Instagram também, que é isso que tá aparecendo pra vocês. Me segue lá pra vocês também fazerem parte da minha vida, entendeu? Exatamente, da minha vida. Vocês vão estar sabendo tudo que tá acontecendo na minha vida. Quando eu não tô gravando alguma coisa que eu tô fazendo, a namorada tá gravando e aí eu vou lá e reposto dela. E eu acho que eu tô gritando, vou falar um pouco mais. Vamos realizar esse vídeo, porque eu sei que vocês ficaram loucos pra eu fazer de novo. Vocês viram o primeiro vídeo que eu fiz e ficaram loucos pedindo pra eu fazer de novo e mostrar mais coisa que tem no celular dela. Mas dessa vez eu vou tentar mostrar muito mais do que tem no celular da minha namorada, tá? Então, vamos ver se eu vou descobrir alguma coisa. Vamos lá então. Eu vou deixar o chinelo aqui, porque senão eu vou fazer barulho pisando no chão. Vamos lá. Ai meu Deus. Nossa, ela deixou a bolsa bem aqui no chão. E se eu não me engano, o celular dela tá ligada naquele carregador ali. Porque ela tava carregando com o celular do lado da cama, tá? Mas pelo visto, o celular não tá de fácil acesso. Vê se vocês conseguem encontrar o celular em algum lugar. Se você conseguir, comenta aí também. Qual foi o momento que você conseguiu achar o celular? Porque pra mim tá difícil. Ah, achei. Achei. Tá bem aqui, ó. Bem aqui. Tá, agora eu tenho que arrumar um jeito de pegar, sem ela ver, sem ela acordar. Vamos lá. Pera, deixa eu tentar. Meu Deus do céu. Eu vou encostar na mão assim, só que tá muito perto. Tá praticamente embaixo do braço dela. Olha só, tá praticamente embaixo do braço dela. Como que eu vou fazer pra pegar isso? Já sei. Eu vou tentar puxar pelo cabo do cachorro. Tá vendo? Não tem um cabo aqui. Se eu pegar, puxar esse cabo pra cá, eu acho que eu vou conseguir puxar o celular. Não dá. O cabo não tá conseguindo puxar o celular. Eu vou ter que puxar rápido. Vou tentar abrir um pouquinho aqui. Por que eu não fiz isso antes? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, pro véi? Não, é porque tava tocando seu celular. Eu tava tocando ali. Ele tocou. Deixa eu ver. Você não atendeu, você tava dormindo e não queria te acordar. Põe assim aí, deixa eu ver. Pus aí? Uhum. Aqui ó, tavam te ligando. Quer ver? Deixa eu tirar. Puxa o carregador aí. Puxa o carregador aí. Pra quê, mamãe? Vai descarregar. Pode puxar. É porque agora eu tô com o seu celular e eu vou ver tudo que tem nele. Eu acho que você é graça. Eu vou ver tudo. Eu já vi que tem um joguinho, eu já vi que tem muita coisa. Vamos começar fuçando aqui no WhatsApp. Vamos ver. Ó, para amor, amor. Não, 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 não. Ai, vai descarregar. Não, não, não. Não, não. Agora o celular é todo meu, tá? Vamos lá. Não, não, sério. Não mexe com o celular. Não, mas eu tenho que mexer. Eu só vou ver umas coisas. Eu não quero que mexe. Oi? Eu não quero que mexe. Quê? Eu não quero que mexe. Nossa. Ela tá bolada mesmo. Calma aí. O que é esse WhatsApp aqui? Quer mexer no WhatsApp? Ah. Eu vou contar até três pra você me ter com o meu celular. Ouviu? Calma aí, meu bem. Eu tô dando uma olhada aqui. Uhum. Hum. Ô, sua tia, sua tia tá falando que você deve ter bloqueado ela no WhatsApp. O quê? É, ela... Ela mandou mensagem aqui, eu tô vendo. Uhum. Deixa eu entrar aqui no Instagram agora. Pois. Calma, amor. Vamos ligar. O que nós temos aqui no Instagram? Anda logo, não mexe no celular. Ah, nós temos aqui, ó. Ó, várias coisichas no seu Instagram. Cadê? Cadê eu aqui? O que é que você vai fazer? Eu vou contar até três. Se você não abrir, você vai ver. E vai falar com o seu nome. Você vai ver. Vou ver o quê? Um, dois... Você já contou um, dois, várias vezes. Você não vai pegar encantado. Três. Não vai abrir? Não. Então tá. Vou pegar o seu notebook e vou apagar todos os jogos. Não. Amor. Amor. Peraí, amor. Amor, você tá aí, né? Amor. Ela foi. Amor, peraí, volta aqui. Peraí. Amor, peraí. Não é assim, não. Ô, peraí. Amor. Não. Sai. Sai. Não. Meu notebook, não. Meus joguinhos, não. Vou apagar. Não, não apagar. Calma, calma, calma. Toma. Pronto, pronto. Amiga. Não pega nunca mais. Amiga. Sai. Não começa, não. Você ia apagar meus jogos mesmo? Ia. Nem sei o que eu fiz, né? Que isso. Você tava abrindo o Photoshop, amor? Não sei. Photoshop nem é jogo? Não, não pega mais. Eu não ia abrir o Photoshop achando que era jogo, velho. Quem que me mandou mensagem aqui? Não sei. Só tinha, sei lá. A Ney, velho. Eu queria pegar seu celular pra eu usar, pra eu mexer e ver as coisas. Igual eu fiz naquele outro vídeo. Só que naquele outro vídeo eu não consegui ver muita coisa. O pessoal queria ver mais também. Eu não gostei. Você não quer? Não gostei. Chega. Acabou essa história de pegar o meu celular. É, mas peraí. Eu só peguei o seu. Não, peraí. O último vídeo que eu me lembre, você desbloqueou o meu celular. Foi ou não foi? Foi, mas o pessoal me pediu, eu tinha que fazer. Ah, que você que pensa. Lá no meu Instagram, eu vou te mostrar depois um monte de mensagem que eu tô trocando ideia com a galera, que eles estão pedindo pra eu pegar o seu celular e ver mais coisas. Tá, não, você não quer que pegue. A próxima vez eu vou pagar todos os seus jogos. Todos. Não vai. Você não sabe nem quais são. Você tava abrindo o Photoshop. Eu não sei, mas eu vou aprender e vou apagar. Tá, não quero mais. Ai, gente. Ela tava abrindo o Photoshop achando que era jogo, mas tudo bem. Enfim, galera. Tentei. Deu pra dar uma checadinha no WhatsApp, ver mais ou menos alguma coisa, mas não tinha muita conversa assim. E eu não tive muito tempo, porque ela ameaçou de apagar meus jogos. Tipo assim, meu Fortnite, meu Free Fire, tudo que eu tenho ali. Até The Sims eu tenho naquele computador e eu jogo e minha conta é muito boa. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês a minha casa no The Sims, que ela é gigantesca. Enfim, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa bastante like. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Me segue lá no Instagram também, que tá aparecendo aí pra vocês. Não esquece pra você não perder nada do que eu posto na minha vida. Enquanto isso, ela sentou ali e acho que vai começar a mexer no celular agora. Enfim, galera. É isso. Um beijo. Amo vocês.